No mundo do crime não pode haver trapaça Brinquedinho que mata resolve as pretas da quebrada Eu abri soro sem raça, sem raça Os brinquedinho que mata No mundo do crime não pode haver trapaça Brinquedinho que mata resolve as pretas da quebrada Eu abri soro sem raça Os brinquedinho que mata Brinquedinho que mata, pistola automática O dog encromado faz estrago na face do capa Máquina de dibuia, bambambam, peito de aço Três janelas canelas, cê quecoa e faz arregaço Cabo ao BDM, o decreto foi lançado Que é cal puxado e bolinha na reta do arrombado Ratapou, brinquedinho criminal Entra a tec 762, parabelo, parafalo Matilda King, cobra, lanche, serval, tppk MM9, pistoleta, fnp.nometa Marlon Rossi, Magno Grock, brinquedinho que mata E o nome é revolver, é bala por bala É pente por pente, vai correr ladrão Ou vai ficar na minha frente Só no Mosca, cuidado com o pá do ratatá E nem vacila com os brinquedinho de matar No mundo do crime não pode haver trapassa Brinquedinho que mata, resolve as tretas da quebrada Vou abrir soro sem asa Dos brinquedinho que mata No mundo do crime não pode haver trapassa Brinquedinho que mata, resolve as tretas da quebrada Vou abrir soro sem asa Dos brinquedinho que mata Os brinquedinho que mata, tá sempre envolvido Na caçada dos pilantros que passam pano pros cabrito Menor infrato, promete o terror na função O 5-7, se circuita é latro Quer dar o bote no canhão, estranho sai do furador Berro tá na cintura, lobo tá na fissura Pego a droga e não pagou, cobrança é feita na madruga Aê seu 22 safado, vim receber minha parada, tá ligado? Cobrança é feita na madruga ou no sol do meio dia Queima o barraco do lobo que não pagou a sua dívida Puta de bater me e gela quando vê os bang Os bandido maquinado no sequestro relâmpago Botando o terror, ponto 40 tá na cara Vai lá sacar o dinheiro, senão te meto bala Então sustenta playboy, que eu sou seu pesadelo Maquinado na quina, fumando maconha o dia inteiro No mundo do crime não pode haver trapassa Brinquedinho que mata, resolve as tretas da quebrada Voa besouro sem asa, dos brinquedinho que mata No mundo do crime não pode haver trapassa Brinquedinho que mata, resolve as tretas da quebrada Voa besouro sem asa, dos brinquedinho que mata Voa besouro sem asa, na cara de pilantra Brinquedo que mata, aqui faz as cobranças A arma não é de madeira, a onda é esporte legal Tá na jaqueta dos função, na mão dos bandido mau Engatilha e atira, bala sai o tambor gira Vários moleque do corre tem instinto, homicida Invade o mercado, reage o menos atirou É julgado, sentenciado, vai puxar um ladrô No mundo do crime não pode haver trapassa Arma de madeira agora é de ferro e do cano sai fumaça Tem brinquedo que mata, pra buscar os malote Tem brinquedinho que mata, pra gerente abrir o cofre Tem brinquedinho que mata, pra derrubar cabrinho TRDF, CTS, atrás dos inimigos No mundo do crime não pode haver trapassa Brinquedinho que mata, resolve as tretas da quebrada O abisouro sem asa, dos brinquedinho que mata No mundo do crime não pode haver trapassa Brinquedinho que mata, resolve as tretas da quebrada O abisouro sem asa, dos brinquedinho que mata Matar 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 Mataram Matar 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 Legenda por Sônia Ruberti